Fala rapaziada, tudo certo? De volta pra mais um vídeo aqui do nosso canal 10, com o tradicional pré-jogo, afinal de contas, nesta quarta-feira, 7 da noite, o Santos enfrenta o Salgueiro pela Copa do Brasil, estreia do Peixe na Copa do Brasil 2022. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308, conheça o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad, e também a Isatec Informática na Senador Feijó 686, Sala 1820, no Blue Office, o site renovado é o isatecinformatica.com.br, telefone é o 1330201877, conheça o trabalho também nas redes sociais, está conhecendo agora o nosso trabalho no canal 10, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa o like também que é importante, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o canal 10 a continuar crescendo, e se você quiser, torne-se membro do canal. Bom, antes de mais nada, utilidade pública aqui, pros senhores que forem acompanhar o jogo, porque afinal de contas, me parece que a partida em si, será acompanhada por um público em torno de 500 pessoas, algo em torno de 500 pessoas com ingressos aí salgados e tal, tem lá uma determinação local, então quase ninguém vai ver o jogo em loco. E a partida vai ser transmitida via streaming, né, e eu vou ser obrigado aqui a fazer a propaganda, né, apesar de eu gostar bastante do serviço da Amazon. Amazon Prime Video, é igual a Netflix, só que tem obviamente alguns títulos diferentes, de séries, filmes, documentários, e custa só 10 reais por mês. Então é bem baratinho, e tem lá os jogos da Copa do Brasil a partir deste ano. E é de graça, tá, você não precisa assinar o Amazon e depois pagar um extra pra assistir o jogo, não. Você vai assinar lá por 10 reais o Amazon, e você vai ter o jogo na sua Smart TV, no seu computador, no seu notebook ou no seu celular, tá certo? Então, eu recomendo porque tem boas séries lá também. Então o jogo é às 7 da noite no estádio Cornélio de Barros Muniz, em Salgueiro, no horário de Brasília, se o Santos avançar e ganhar um milhão e meio de reais, embolsa essa cota, é um dinheirinho que sempre cai bem, né, e que tem a vantagem só pro time pernambucano de jogar em casa, como o Santos é um time mais bem posicionado no ranking da CBF, né, ele joga por um empate, esse é o regulamento. A vantagem do Salgueiro é jogar em casa, a do Santos é por estar melhor no ranking a jogar pelo empate. Então o Santos joga por um empate contra a equipe do Salgueiro. Com o Desfalques, né, além do Carlos Sanches, de outros jogadores que não vêm atuando aí regularmente, o Léo Batistão, com desconforto muscular, foi informado pela assessoria de imprensa na manhã desta terça-feira, o Felipe Jonathan também não viajou, e o Madson, né, com uma contusão muscular, tá fora, o Santos que deve ir a campo com João Paulo, Marcos Guilherme improvisado de lateral direito, não vai nem ter três zagueiros, tá, Kaique, Bauerman e Lucas Pires. O Marcelo Fernandes vai manter o Camacho no time, né, junto com o Sandro e com o Ricardo Goulart. Eu voltaria com o Zanocelo, porque achei que não funcionou muito bem, mas o adversário também não exige muito, em tese, né. Na frente, o Ângelo, o Marcos Leonardo e o Lucas Braga. A quem interessar, posso, o Salgueiro vai de Gérfesson, é Gérfesson mesmo, pelo menos está aqui na escalação da Gazeta Esportiva, não é Gérfesson, é Gérfesson. Ronaldo, Janelson, Lucão e Léo Carioca, Léo Santos, Cadí e Valdeir, Pedro, Michael, Wesley e Hudson. O técnico é o Silvio Criciúma. O árbitro será o distinto Felipe Fernandes de Lima. Eu confesso aqui para os senhores que eu não sei se tem VAR na Copa do Brasil, será que tem? Espero que sim, né. Ou talvez não, né. Porque sei lá do jeito que a coisa anda. O fato, meus caros, é que o Santos vai pegar um adversário muito humilde, né. Que vai tentar meter uma correria, vai tentar atrapalhar no começo, mas não tem o porquê, não tem explicação, não seria lógico, nem plausível, que o Santos não voltasse classificado, na pior das hipóteses, com o empate lá de Pernambuco. De qualquer forma, eu espero que a equipe vença, porque como virou a chave para a Copa do Brasil, né, você tem que esquecer o que aconteceu contra o São Paulo, e buscar esse resultado, que além de valer um dinheiro, vale a classificação para a sequência desta competição, que é a que mais paga premiação do futebol brasileiro, né, a que tem a melhor premiação do futebol brasileiro, e também da vaga a Libertadores da América. Até chegar na fase decisiva, muita água vai passar por baixo da ponte. Outros jogadores vão ser incorporados na equipe, porque a diretoria promete reforços, vai ter um novo técnico, vai ter jogador recuperado, né, vai ter jogador que já foi embora, enfim, vamos aguardar o que pode acontecer, mas o Santos não pode cair nessa fase da Copa do Brasil. Então, espero uma boa vitória, né, apesar do péssimo futebol apresentado contra o São Paulo, mas espero também, como eu disse, uma boa arbitragem com o VAR ou sem VAR, que não tenhamos maiores intercorrências. E aí o Santos tem obrigação de passar, né, vamos combinar. Os jogadores, não é botar pressão, não é botar pilha, mas o Santos tem obrigação de passar. Não vai ter pressão de torcida, porque não vai ter nem público direito no estádio, né. E a diferença entre uma equipe e outra é um verdadeiro abismo. Então o Santos tem que ir lá e, com seus jogadores de qualidade, como o Ricardo Goulart, o Marcos Leonardo, o Ângelo, o Lucas Braga, tem que ir pra cima e tem que fazer gol. E a defesa tem que tomar cuidado, né, tem que se proteger lá e evitar o pior. Então acompanharemos pelo Amazon Prime Video nesta quarta-feira, sete da noite, a estreia do Santos na Copa do Brasil, que, como eu disse, é importante e também pode dar uma aliviada na tensão para o jogo do final de semana contra o Bragantino pelo Campeonato Paulista de Futebol. Bom, por falar em futuro, né, já que eu falei do jogo contra o Novo Horizontino, é bem provável que o Marcelo Fernandes ainda siga comandando a equipe nesta partida, porque o Santos ainda não definiu oficialmente o seu novo treinador. Vocês viram o vídeo que eu gravei mais cedo aqui, falando dos nomes mais indicados, aqueles que estavam mais próximos de fechar, o Fabian Bustos, do Barcelona de Guayaquil, e o Renato Paiva, o português, do Independiente Del Valle. Está tudo alinhavado com os dois, né, não me parece que haja mais a essa altura nenhum problema de ordem financeira e nem de conhecimento do trabalho dos dois treinadores. A matéria aqui do Lucas Mousset no Portal All diz que o Renato Paiva, o português, tem mais entusiastas no clube, foi a frase que ele usou aqui, o Lucas Mousset, falou dos que foram descartados, Matias Almeida, enfim, BKCS chegou a ser ventilado, mas o Santos está aqui na matéria, recuou após avaliar informações sobre o treinador, foi o que eu falei, ele é um sujeito meio doido assim, né, meio, ele é uma espécie de Fernandes argentino, né, ele é meio São Paulo também e tal, mas é bom, é um doido bom, né, que resolveria, eu não me preocuparia com isso não. Mas o Santos achou melhor partir para uma outra alternativa. Então o português, o que estava lá no Independiente Del Valle, ainda está, né, porque o clube diz que não está sabendo de nada, o Renato Paiva, se apresenta como a bola da vez, a não ser que haja algo no meio do caminho, que mude a concepção da diretoria e do próprio profissional, deve ser o português o novo técnico do Santos. Aliás, é uma febre, né, porque o Botafogo está trazendo o técnico português, o Corinthians também, então tem técnico argentino, português, está todo mundo apostando no estrangeiro. Eu vou falar aqui um negócio, porque teve gente que no vídeo anterior mandou mensagem assim, se contratar o estrangeiro é para fechar, é um absurdo. Gente, pelo amor de Deus, vocês querem o quê? Querem quem? Eu sempre defendi técnico estrangeiro no Santos, desde a experiência com o Sampaoli, que eu avalio que esse estrangeiro tem que vir muito bem, muito bem informado sobre o Santos, ele tem que ter todo o respaldo para poder trabalhar. Porque de resto, pelo amor de Deus, foi falado em Wagner Mancini, o cara caiu com o Grêmio, saiu do América para cair com o Grêmio. Tem gente que ainda fala de Wanderlei Luxemburgo, eu acho que tem gente que só escreve Luxemburgo, outro dia alguém escreveu Nelsinho Batista. Eu acho que é provocação, vocês sabem que eu fico meio bravo quando eu leio essas coisas, e os caras escrevem de propósito para me provocar, né? É tipo aqueles fax que mandavam para o saudoso Armando Gomes, o pessoal esperava, né? Eu conheço gente que mandava de propósito, escrevia nome falso, escrevia uma parte de barbaridade para o Armando rasgar o fax, amassar e tacar na câmera e tal, era para provocar mesmo. Então eu acho que tem gente que quando escreve Luxemburgo aqui nos comentários, Leão, Nelsinho Batista, é brincadeira, né? É provocação pura, é só para me encher a paciência, né? Porque não faz o menor sentido. O Palmeiras do Luxemburgo foi campeão paulista a última vez, lembram? Ele quase perdeu a final para o Corinthians, perdeu com as calças na mão. Aí o Abel Ferreira assumiu o time, mudou d'água para o vinho. Aquele catado que era o time do Luxemburgo no Palmeiras virou uma equipe multicampeã. Claro que teve um outro reforço depois, mas nas primeiras partidas o time mudou d'água para o vinho. Então ou as pessoas não assistem futebol, ou realmente elas estão aqui só para me provocar com essa história do Vanderlei Luxemburgo, não é possível que alguém ainda falhe alguma coisa nesse sentido. Então assim, os europeus, dito inclusive por profissionais brasileiros que atuam fora do Brasil, são técnicos que apostam. E os argentinos também, porque eles têm a mesma filosofia. Veja que há argentinos dirigindo times grandes da Europa. O técnico do Paris Saint-Germain, o técnico do Atlético de Madrid são argentinos. Vê se tem brasileiro dirigindo time de ponta na Europa. Não tem, né? Tem um ou outro perdido ali, sei lá, em clubes de pouca expressão. Mas não tem um time grande. Tem o Pochettino e tem o Simeone. Um do Paris Saint-Germain, outro do Atlético de Madrid. Deve ter outros também, que agora eu não estou me lembrando. Então assim, o Santos precisa de um técnico que seja alguém que trabalhe taticamente de uma forma bastante eficiente. Porque o que o Santos não tem hoje é organização tática. O time é uma coisa absurda. E um técnico que enxergue o potencial dos jogadores serem explorados, cada um na sua posição mais adequada. Então eu sou totalmente a favor do Bustos ou do português aí do Paiva, mas que a diretoria dê respaldo junto com o Dracena e, se possível, traga reforços. Porque até brincando com os membros do canal lá no grupo do WhatsApp, num dos grupos, um deles falou assim, não se faz omelete sem ovos. É verdade, precisa contratar jogador. Mas eu falei assim também. Mas todo avião, não existe, todo Boeing precisa de um piloto de Boeing. Não pode ser um piloto de teco-teco, senão ele não consegue decolar o avião. Então são verdades que se complementam. Precisa de jogador, mas precisa de técnico. O técnico faz toda a diferença para melhorar o que está aí, que não é tão ruim assim como as pessoas dizem, mas que poderia ser bem melhor, de toda maneira. Então eu aposto que dessa vez, se a diretoria der o suporte direitinho, o técnico estrangeiro, seja ele argentino ou português, poderá dar certo no Santos e a gente vai estar aguardando, porque é muito provável que esse anúncio saia nesta quarta-feira. Então eu espero até que a diretoria, se puder, já anuncie de manhã, porque eu já falo no Esporte em Destaque às 11h30 da manhã, ou então deixe para falar, sei lá, mais perto da hora do jogo. Vai falar às 3h da tarde, senão vocês me derrubam lá no Boquinhos. Produtor, tempo? Vai dar 13. Muito bem, 13 minutos, então falamos aqui da Copa do Brasil, da estreia do Santos, onde o jogo vai ser transmitido, a expectativa pelo novo técnico, e vocês sabem que pintou mais um papagaio aí, né? Papagaio? Mais um BO para pagar aí da diretoria do Santos. Pois é, até problema do Giva. Eu vi primeiro no Diário do Peixe, mas eu estou aqui com a minha timeline aberta, o negócio do Giva vai causar aí uma multa para o Santos de 13 milhões. O Santos foi acionado, estou vendo o Mousset aqui, o Santos foi acionado pela empresa Gold Soccer, por causa da preferência de Giva ao Barcelona, uma das cláusulas da venda do Neymar de 2013. A empresa cobra 53,3% do proveito econômico da operação, foram várias ações. Sentença provisória cobra do Santos 13.384.233,48 reais. Por isso que eu falo, eu, quando preciso, critico a diretoria. Aí, quando eu elogio, vem algum tonto aqui, você passa pano, passa pano, não tem outro argumento, mas 13 milhões de reais para pagar por um embrólio do Giva, fica difícil, esqueleto no armário que não para de aparecer. Realmente é difícil você contratar jogadores, reforços e tal, sendo que a cada dia aparece uma maravilha dessa. Enfim, é o que eu sempre digo, cobrem a diretoria atual, mas cobrem duas ou três vezes mais os que deixaram o clube nessa situação, tá certo? Então, meus caros, é isso. Nesta quarta-feira, eu volto às 11h30 da manhã no Esporte em Destaque, lá na Boc News TV. Se tiver novidade sobre o técnico, a gente fala lá. E, claro, vamos dar uma aquecida maior, um pré-jogo ainda mais quente, antes de Santos e Salgueiro, pela Copa do Brasil. E, claro, depois do jogo estaremos aqui com a análise da partida que eu espero com a boa vitória do Santos para que a gente, pelo menos, vá dormir tranquilo sem aborrecimentos porque só me faltava dar um suaduro aí na Copa do Brasil, tá certo? Então é isso, meus caros. Agradeço a todos pela audiência. Voltamos nesta quarta-feira. Grande abraço a todos. Até lá.